Olá, somos a Móveis Pietá, uma rede de móveis do ramo varejista, onde você encontra tudo para a sua casa. E o melhor, com preços incríveis. Aqui você encontra rooms, racks, salas de jantar e sofás por quilômetro. Por quê? Porque nós somos fabricantes. Sofá com assentos, retratos e articulados por apenas 12 parcelas de R$ 1,99. Móveis Pietá, preço igual não há.